Eu, particularmente, não uso nenhum tipo de adoçante na minha culinária, na minha cozinha, a não ser a estévia, que é aquela plantinha verdinha, super natural, que você consegue utilizar para adoçar bolos e tortas, gelatinas, enfim, o que você quiser. Mas ela ainda tem aquele resquício amargo, sabe? Dá aquele amarguinho no final que muitas pessoas não gostam. Pode comer um doce feito com um açúcar não refinado, um açúcar mascavo, um açúcar de coco, um melado e come pouco. Mas para quem é diabético ou para quem realmente não pode comer açúcar, o adoçante que eu recomendaria seria a estévia. Tchau. Tchau. Tchau.